Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Prezados senhores, senhoras, jovens, a todos aqueles que estão nos assistindo neste momento, muito obrigado. Meu nome é Eurico Fleury, estou preletor em Grau Master da Sei Tchonoye e é uma grande alegria me dirigir a cada um de vocês no Domingo da Sei Tchonoye. Utilizaremos como livro-texto, nesta atividade maravilhosa, Orações Diárias, volume 2, de autoria do nosso querido professor Massanobo Taniguchi, supremo presidente da Sei Tchonoye. E o tema de hoje será Visualize com emoção o bem e a beleza no mundo de Deus. Para tanto, a oração que nós estudaremos hoje será oração para ver a luz na vida mudando sua perspectiva. Está na página 57 deste livro, Orações Diárias. Queridos amigos, na Sei Tchonoye nós aprendemos que todos nós trazemos em nosso interior a vida de Deus, portanto, todos somos verdadeiros filhos de Deus. E na proporção que vamos nos conscientizando desta verdade, as coisas efetivamente passam a acontecer em nossas vidas, em todos os sentidos. As coisas começam a melhorar cada vez mais, porque esta grandiosa vida de Deus, que sempre existiu em nosso interior, passa a se manifestar e com isso passamos a atrair situações bem-fazejas, situações que estão em sintonia com as vibrações por nós emanadas. E começando então aqui este estudo desta oração maravilhosa deste livro, o nosso supremo presidente, o professor Massanubo Taniguchi, aqui escreve da seguinte forma. Querido Deus, sou grato do fundo do meu coração por estar vivendo como um filho de Deus. Ser um filho de Deus, significa que me foi dada a força para criar todas as coisas, assim como o Senhor faz. Meu corpo, o ambiente, o destino, são coisas que faço com minha mente. Ou seja, de acordo com a forma que eu direciono a minha mente, meus pensamentos, a palavra que eu expresso através da fala, da minha fisionomia, ou seja, das minhas atitudes, eu vou construir em torno de mim uma atmosfera, uma vibração positiva ou negativa. Mas quando eu tenho a consciência de que a minha vida é sim vida de Deus, então eu vou buscar, pensar, falar e agir de forma positiva. E esse direcionamento mental faz com que eu passe a ter uma condição, ou seja, eu passe a atrair situações maravilhosas. Então as coisas começam a dar muito certo, coisas que estavam ali meio emperradas, digamos assim, elas começam efetivamente a acontecer. E isso é sensacional, porque você começa a perceber claramente que você está no comando do seu destino. Que a palavra, ela possui força criadora. E você passa a utilizar ela com sabedoria. E de repente um cenário que não era até então favorável, torna-se favorável com o uso controlado do poder da palavra. Isso é sensacional, você passa a entender que você sempre esteve com a faca e o queijo na mão. Porém agora, você utiliza da forma adequada e torna o seu ambiente maravilhoso, torna o seu ambiente harmonioso e tudo fica realmente conforme você sempre idealizou e muitas vezes não acontecia. Tem aquela passagem bíblica que diz, seja-te feito conforme crestes. E com isso, a sua convicção começa a se intensificar cada vez mais. Porque você passa a crer que você está no controle, ou melhor, que a vida de Deus, que está alojada em seu interior, no interior de todas as pessoas, e ao mesmo tempo preenchendo todo o universo, está fluindo abundantemente através de você, porque você está se mantendo plenamente em sintonia com essa grandiosa vida de Deus. E aí que ele ainda continua dizendo, Eu não sou arrastado pela força de alguém que não seja eu, tal qual o destino ou predestinação, em uma direção na qual eu não queira ir. Nem sou forçado a fazer algo que eu não queira fazer. Isto nada mais é que reflexo da minha mente. Então, eu passo a compreender que tudo é projeção da minha mente. E se tudo é projeção da minha mente, e se a projeção que eu estou vendo hoje em minha vida não está me agradando, basta eu mudar a minha mente para que esta projeção, nesse plano fenomênico, como nós falamos na Sei Tchonoye, esse plano fenomênico, esse mundo fenomênico corresponde a esse mundo dos cinco sentidos. Esse mundo em que nós estamos vivendo, no caso, que tem princípio e terá um fim. Esse plano aqui em que nós estamos vivendo. Ele é projeção da nossa mente. A vida que está por trás deste corpo, dessa roupagem carnal, desse templo carnal, esta vida é eterna. Essa vida é a própria vida de Deus, como Cristo nos ensinou. Somos a imagem e a semelhança de Deus. Então, esta vida é eterna. Trazemos com esta vida todos os atributos de Deus. E na proporção em que nós vamos nos conscientizando dessa nossa verdadeira essência, ela passa a se manifestar de forma efetiva em nossas vidas. E isso é maravilhoso, essa conscientização. Nós vamos superando um a um os obstáculos. Passamos a entender que esses obstáculos, eles se apresentam para fazer com que nós manifestemos mais intensamente a nossa potencialidade infinita. Puxa, que coisa boa! Então, o obstáculo não está aí para me prejudicar, mas está aí para me dar a oportunidade de manifestar a minha potencialidade infinita de filho de Deus. De eu ser um instrumento de Deus cada vez mais afinado e com isso, Deus fluir abundantemente através de cada um de nós. Essa conscientização passa a nos mostrar, passa a fazer com que nós compreendemos que muitas vezes achávamos que o obstáculo estava aí para nos prejudicar, para nos fazer sofrer, ou que nós muitas vezes julgávamos que estávamos sendo castigados por Deus. E agora entendemos que é uma oportunidade para manifestar uma potencialidade que muitas vezes desconhecíamos possuir. E isso é realmente sensacional. Eu adoro essa palavra porque realmente ela mostra que a vida é muito bela. A vida é maravilhosa e nos foi dada a oportunidade de estarmos aqui crescendo cada vez mais em todos os aspectos. Essa oração é magnífica. E aí ele diz ainda que, eu havia anotado um ponto aqui importante, dentro dessa conscientização, é muito importante manifestarmos o sentimento de gratidão. Gratidão a todas as coisas. Aparentemente uma coisa simples. Por exemplo, acordamos hoje. Se estamos aqui assistindo esse programa ou fazendo algumas outras coisas, é porque nós acordamos no dia de hoje. E já agradecemos esse fato? Olha o que encerra, a grandiosidade que encerra no simples, no aparentemente simples fato de acordar. É mais uma oportunidade, é mais um dia de vida que Deus nos concedeu neste plano fenomênico para que nós crescêssemos cada vez mais. E quando nós iniciamos o nosso dia com esse sentimento, com esse espírito, essa gratidão, imbuídos de sentimento de gratidão, o dia começa de uma forma diferente. É como se você esboçasse um grandioso sorriso para ele e o mundo lhe retribuísse com essa mesma vibração de alegria, com essa mesma vibração positiva. E aí as coisas vão começando a se encaixar. Vão começando a fluir de forma magnífica em nossas vidas. E voltando à nossa oração, o nosso querido professor Masanobu Taniguchi assim diz, Se penso que estou indo numa direção que não desejo ir, ou sinto que estou sendo forçado a agir de uma maneira que não quero, é prova de que está ocorrendo um conflito entre minha mente subconsciente e minha mente consciente. A poeira se acumulou no meu subconsciente, e assim minha conscientização de filho de Deus está encoberta. Minha mente está presa às ocorrências do mundo fenomênico, e tornou-se difícil ver, através dela, a minha imagem verdadeira de filho de Deus. Ou seja, a nossa essência é a própria vida de Deus. Eu sou filho de Deus, mas não sou filho de Deus porque estou na Seichonoye. Todas as pessoas são verdadeiramente filhas de Deus, independentemente da denominação religiosa que frequentam, ou mesmo aquelas que não frequentam nenhuma religião. Todas elas trazem sua essência a esta vida de Deus. ou aquelas pessoas que são budistas, a natureza búdica, ou qualquer outra denominação, porque esse Deus é absoluto, mas manifesta de diversas formas, nas mais variadas religiões, mas trata-se do mesmo ser. E essa vida grandiosa e iluminada de Deus existe no interior de todas as pessoas. O que na Seichonoye nós aprendemos por conta disso, que todos nós somos uma só vida perante Deus. Então, não existe, dentro desse contexto espiritual, ou ser a pessoa que é superior e o outro é inferior. Não existe esse superior e o outro aqui inferior. Não existe. Dentro do contexto da vida de Deus. Claro que, em nosso cotidiano, ocupamos funções diferentes, seja na empresa em que trabalhamos, existe toda uma questão hierárquica. Ok, tudo certo. Mas, do ponto de vista da vida de Deus que se aloja no interior de cada pessoa, somos uma única vida e estamos dentro desse mesmo contexto. E, quando conscientizamos-nos disso, nós, realmente, nos dirigimos. A forma que passamos a nos dirigir às outras pessoas passa a ser diferente. E essa nova maneira de se dirigir ao próximo faz com que é aquela parte que Cristo nos ensina dar, dás e receberás. Então, quando eu dou o amor, eu, realmente, reconheço a maravilha da vida de Deus no interior do próximo, o universo se move nessa mesma direção em relação a mim. Mesmo que aquela pessoa que eu manifestei esse ato de dar, a retribuição não venha diretamente dela e nós não devemos nem, ao menos, esperar que venha, nós precisamos, simplesmente, nos doar, buscar servir, seja em qualquer atividade a qual desempenharmos. Servir, trabalhar pensando em servir, ter atitudes pensando em servir, em beneficiar o maior número possível de pessoas. E o universo nos responderá dentro dessa mesma fluidez. Então, as coisas passam a acontecer naturalmente. é a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Então, semeando plantas maravilhosas, sementes positivas, então, a vida nos retribui com uma série de bênçãos. E as pessoas, à nossa volta, começam a falar, nossa, como você é sortudo, como você é sortuda. E, de fato, é, porque somos a própria vida de Deus. Então, nós passamos a atrair as coisas maravilhosas que estão em sintonia de Deus. Só existe Deus e o que vem de Deus. Então, nós passamos a atrair para nossas vidas somente essas questões maravilhosas criadas por Deus. Deus, ao criar todas as coisas, Ele afirmou que tudo estava bom, que tudo estava perfeito. Então, essa perfeição oriunda de Deus passa, sim, a manifestar-se em nossas vidas. Então, não é que nós fazemos algo pensando nesse retorno. É natural. Por sermos filhos de Deus, termos atitudes condizentes a um filho de Deus. Isso é natural. E, em virtude dessas atitudes, dessa postura maravilhosa, sermos firmes no momento que precisa ser firme, mas sermos extremamente generosos e acolhedores nos momentos que cabem sermos generosos e acolhedores. E, dessa forma, vamos construindo uma série de coisas maravilhosas em torno de nós. E, aí, tanto nós, nossos familiares, as pessoas que nos cercam passam a entender. Puxa vida, que coisa maravilhosa. Olha só, olha que pessoa bacana. Nossa, ele não precisava, ela não precisava agir dessa forma, mas, deliberadamente, teve essa atitude, teve essa postura num momento difícil. Você foi lá, muitas vezes, nem falou nada, mas, simplesmente, parou e ouviu. Hoje em dia, esse ato de ouvir o próximo é algo tão importante, eu diria, extremamente importante. As pessoas estão fechadas dentro de um contexto, ou, como podemos dizer, em suas próprias conchas, em suas próprias questões, e estão somente presas em falar, mas não tem quem as escute verdadeiramente. uma escuta empática, uma escuta que, ao mesmo tempo que nós ouvimos a pessoa, nós nos colocamos no lugar dessa pessoa. Uma escuta empática, não aquela escuta que a pessoa está falando e nós estamos com a mente pensando em outra coisa. Não, estamos verdadeiramente ouvindo, verdadeiramente sentindo, e muitas vezes só por esse fato a pessoa já se sente plenamente aliviada e pensa, puxa, você me ajudou e você muitas vezes não falou uma só palavra. Mas a pessoa colocou tudo aquilo que estava entalado dentro dela para fora e a partir daí as coisas na vida dela também passam a fluir melhor. E ela passa a emitir vibrações positivas para você porque você parou e se doou para ela ali naquele momento. E você pensa que não fez nada, mas na Seitioné nós aprendemos que tempo é vida e você doou o seu tempo, ou seja, você doou naquele momento a sua vida para aquele que é a extensão da sua vida, porque somos um, eu e o outro somos um, somos a própria vida de Deus, então você doou a sua vida a ele que é a extensão. e dessa maneira tudo passa a fluir tanto para o próximo que você doou o amor, você serviu com sua própria vida através do seu tempo e ele te vibra de forma positiva positiva forma positiva e tudo passa realmente a acontecer isso é maravilhoso isso é realmente sensacional tem uma outra passagem aqui neste livro que nós estamos utilizando a quem está chegando agora a verdade é orações diárias volume 12 volume 2 da oração diária do nosso querido professor Massanobo Tamiguchi e aqui tem uma outra passagem que ele coloca porque o mundo fenomênico é reflexo da minha mente se o próprio livrar-me de apegos colocar a minha mente em ordem recuperar a minha conscientização de homem filho de Deus e aprofundar ainda mais essa conscientização meu ambiente externo certamente se tornará adequado a vida do filho de Deus então esse ambiente externo ou seja o ambiente ao qual eu estou no caso ali nele contido nesse ambiente ele passa a ser um paraíso na terra porque um paraíso na terra porque a vibração positiva que eu estou emanando através do verbo que deu origem a todas as coisas existentes e este verbo nós podemos dizer que ele é expressado através do do que eu penso do que eu falo do que eu expresso em minha fisionomia e atitudes então eu estou agindo dentro desse contexto positivo eu estou fazendo uma semeadura maravilhosa e esse mundo como projeção de minha mente passa a projetar-se somente coisas maravilhosas compatíveis com a semeadura que eu fiz ou seja estou plantando batata vou colher batata não vou colher chuchu nem beterraba então quando eu planto quando eu me posiciono de forma positiva de forma harmoniosa de forma a servir o maior número possível de Deus buscando de filhos de Deus buscando ser um excelente instrumento de Deus tudo passa a fluir amigos absolutamente tudo passa a fluir acredite que você é o comandante do seu destino nesse momento você está construindo um destino e esse destino através do seu livre arbítrio pode ser construído de forma maravilhosa de forma magnânima porque você é a própria vida de Deus nós nascemos nesse plano para darmos certo para realmente manifestarmos uma potencialidade que muitas vezes desconhecíamos possuir mas ao conscientizarmos de que a nossa verdadeira essência é a vida de Deus a nossa postura em relação ao mundo a nossa postura em relação às pessoas muda completamente e passamos a ser verdadeiramente um instrumento de Deus por qual Deus passa a fluir abundantemente porque esse fluir corresponde justamente a oportunizar que outras pessoas manifestem essa sua verdadeira essência que sempre foram não é que o nosso ensinamento vai colocar a essência de filho de Deus no interior do próximo de maneira nenhuma essa essência já está lá mas muitas vezes essa essência encontra-se adormecida e a partir do poder da palavra a pessoa se conscientiza eu sou filho de Deus e ela passa a manifestar essa potencialidade infinita então coisas que ela nem imaginava que poderia superar ela de fato passa a superar muitas vezes ela colocava o obstáculo muito acima dela e nesse momento ela passa a entender que ele está ali tal qual um esmeril para um diamante para retirar as impurezas e fazer com que o diamante expresse toda a sua plenitude as dificuldades as adversidades se apresentam diante de cada um de nós para que nós possamos exteriorizar plenamente esta vida de Deus porque cada um de nós somos de fato a autorrealização de Deus e Deus se manifesta através de cada um de nós mas nós precisamos decidir decidir ver as coisas sobre um outro prisma sobre uma outra perspectiva isso é uma tomada de decisão muitas pessoas muitas vezes já nem percebem mas em nome da sinceridade ah eu sou muito sincero só reclamam de tudo só ficam apontando os defeitos em tudo e somente as coisas que ela faz ou que ela acredita estar fazendo são boas e tudo o resto em torno dela está ruim está mal feito e ela só aponta só aponta só aponta e em tempo algum ela se propõe a fazer alguma coisa e o que você está disposto a fazer para mudar essa projeção que tanto está se refletindo em torno de você qual o seu propósito nesse aspecto o que você pretende fazer de diferente para que mude o seu ambiente e ela não está nem um pouco preocupada em responder para si próprio não para os outros para si próprio tais questões porque ela muitas vezes já criou um hábito de reclamar de tudo de apontar defeito em tudo mas o filho de Deus é aquele que assume a pessoa já é filha de Deus independente da postura que esteja tendo mas o filho de Deus que conscientizou-se de que a sua essência é a própria vida de Deus ele traz para si a responsabilidade e vai buscar fazer algo para mudar aquilo que está lhe incomodando podemos assim dizer aquilo que está se apresentando não da forma condizente com que deveria se apresentar então ele puxa vida o que eu posso fazer de diferente qual é a minha atitude qual a atitude que eu estou tendo em relação a isso será que eu estou realmente vibrando de forma positiva será que eu estou tendo trazendo para mim a responsabilidade de ter uma cota que a minha condição financeira nesse momento permite de divulgar x revistas desse ensinamento magnífico que é a Sei Tchonoye visando propagar esta verdade homem filho de Deus visando com que outras pessoas se descubram como filhos de Deus será que eu estou convidando pessoas a participar das atividades em minhas regionais na regional em que eu participo e por falar em regional então as pessoas que estão nos assistindo aqui pode procurar uma das regionais da Sei Tchonoye do Brasil acessando o site sni.org.br barra aquela barra quando nós colocamos a data barra onde encontrar então repetindo sni.org.br barra onde encontrar e ali você vai encontrar uma das regionais da Sei Tchonoye do Brasil mais próxima de você e ali e na regional você vai descobrir uma associação local um núcleo da Sei Tchonoye mais próximo e de repente nós podemos ali fazer também uma assinatura de revistas sagradas para um amigo para um parente ou adquirir um livro ou diretamente na regional ou na associação local ou através da livraria virtual da Sei Tchonoye cujo o direcionamento é livraria.sni.org.br livraria.sni.org.br e se você quiser desejar se aprofundar ainda mais nesse ensinamento podendo participar das associações das reuniões em associações locais e regionais participando dos seminários nas academias de treinamento espiritual da Sei Tchonoye do Brasil então existem várias academias espalhadas e temos seminários magníficos em todas elas com orientadores que estão prontos para fazer palestras para passar esse ensinamento de forma clara e também oferecer-lhes orientação pessoal então muitas vezes no final de semana sábado e domingo no caso ou pegando tem seminários que compreendem alguns dias além do final de semana você vai ter o contato com o ensinamento da Sei Tchonoye de forma ainda mais intensa participando nas academias de treinamento espiritual conhecendo pessoas de várias regiões do Brasil fazendo amizades que você levará para a sua vida como um todo e se aprofundando verdadeiramente no ensinamento da Sei Tchonoye nós brincamos que nas academias de treinamento espiritual da Sei Tchonoye nós não temos tempo de sentir fome porque nós tomamos o café da manhã dali a pouco já está no horário do almoço e depois já vem o café da tarde e na sequência o jantar e realmente num clima que nós nos desconectamos de tudo externo e realmente focamos ali na espiritualidade na conscientização da nossa imagem verdadeira então você cria essa oportunidade de participar de um seminário nas academias de treinamento espiritual da Sei Tchonoye e como vocês vão saber dentro das academias mais próximas de onde vocês residem participar quando haverá um seminário ou qual academia vocês poderão se dirigir então vocês entrem no portal da Sei Tchonoye sni.org.br e ali no portal da Sei Tchonoye vocês vão ter oportunidade de realmente navegando ali no portal saber os próximos seminários que ocorrerão e as academias nas respectivas academias de treinamento espiritual então é muito importante e dessa forma nós vamos justamente intensificando a nossa conscientização de verdadeiros filhos de Deus que somos desde o princípio e passamos a exteriorizar cada vez mais a potencialidade infinita de filhos de Deus que sempre esteve alojada em nosso interior passamos a exteriorizá-la isso é maravilhoso amigos isso é maravilhoso com isso a nossa convicção passa a ficar cada vez mais incandescente ou seja cada vez mais forte mais intensa e tudo passa a acontecer então não perca essa oportunidade de participar das atividades da Sei Tchonoye seja nas regionais nas associações locais e nas academias de treinamento espiritual da Sei Tchonoye aqui o nosso querido professor Masanobo Taniguchi ele diz ainda agora como filhos de Deus não somente acredito nisso mas visualizo isso com profunda emoção e alegria do fundo do meu coração louvo o mundo criado por Deus preenchido de verdade bem e beleza verdade bem e beleza o ser humano ele tem a capacidade de admirar o belo não porque o belo está no exterior mas porque o belo existe em seu interior porque se o belo estivesse no exterior todas as pessoas em qualquer situação admiraria mas muitas vezes quando a pessoa está passando uma determinada situação ela não consegue naquele momento que ela está enfrentando muitas vezes uma situação adversa está presa está envolvida naquela situação adversa ela não consegue muitas vezes admirar o belo que existe no interior dela e que está refletindo numa paisagem ou numa árvore por exemplo frondosa então uma pessoa que está digamos assim de bem com a vida ou está mesmo que não esteja a sua vida não esteja manifestando somente coisas boas ela esteja passando por adversidades mas ela está consciente ou seja se conscientizou de que a sua essência é filha de Deus e está buscando se aprofundar dentro desse contexto ela admira ela se maravilha com as coisas a sua volta ela passa a manifestar a exercitar a manifestação do sentimento de gratidão enquanto que a outra pessoa muitas vezes está presa poxa vida mas essa árvore que você está falando que está toda florida que está linda que está maravilhosa olha aqui sujou toda a frente da minha casa por exemplo então um está vendo o belo e outro está vendo as folhas e algumas flores que caíram no chão então é aí vem a seite honorei e nos mostra que nós precisamos nos maravilhar com o simples ato de termos acordado no dia de hoje com a família que nós possuímos mesmo que tenhamos algumas situações dentro dela mas essas situações que temos em nossa família estão aí para promover o nosso crescimento espiritual a manifestação cada vez mais intensa da nossa imagem verdadeira e esse entendimento que nós precisamos ter para que as coisas efetivamente aconteçam em nossas vidas quando eu compreendo isso e compreendo que na verdade só existe verdadeiramente as coisas que Deus criou Deus e que Deus criou e a imagem verdadeira que corresponde a nossa grandiosa essência e aqui ele diz assim o mundo fenomênico ao meu redor é o mundo da imagem verdadeira interpretado pelo meu cérebro e pela minha mente portanto as coisas as coisas parecem distorcidas encobertas devido a minha mente de apego e a condição do meu cérebro esta distorção e encobrimento não são no entanto verdadeiras existências isso é muito importante esse entendimento que o que não está condizente com a criação de Deus não é existência verdadeira muitas vezes as pessoas em seu dia a dia estão buscando coisas que na prática não existem verdadeiramente então elas dão muito foco na matéria em situações nos boletos a pagar em suas dívidas em questões materiais em questões palpáveis mas estas questões todas deste plano fenomênico elas passam a se manifestar da maneira que a pessoa deseja a partir do instante que ela se volta para a luz se volta para esta vida de Deus que aloja-se que está alojada e sempre esteve em seu interior na Sei Chonoye nós praticamos a meditação Shin Sokan e através desta meditação Shin Sokan nós aprofundamos na conscientização de que nós somos filhos de Deus então neste livreto Shin Sokan que aqui se encontra este livreto Shin Sokan e outras orações então existe a forma de se praticar a meditação Shin Sokan e quando iniciamos tal prática que ali sugere-nos que façamos em 30 minutos mas logo no início você não está habituado a ficar na posição correta tal qual ali no libreto no libreto Shin Sokan nos mostra qual é essa forma a postura correta então você começa com um tempo menor respeitando o seu corpo tal qual em uma academia nós não chegamos lá fazendo os mesmos exercícios de uma mesma série de exercícios de uma pessoa que está 3, 5 anos ininterruptamente fazendo se exercitando ali na academia nós começamos com uma série compatível com aquele momento então esses 30 minutos vai digamos para um momento mais para frente então nesse instante que você inicia a prática da meditação Shin Sokan tal qual está aqui no libreto você vai fazer com um tempo menor você vai fazer em torno de 7 minutos ou 10 minutos um tempo menor e gradativamente você vai fazendo vai ampliando esse tempo de uma forma natural mas o que vai acontecer é que a sua capacidade intuitiva se torna cada vez mais aguçada a sua tomada de decisões se torna cada vez mais adequada e aí a partir desse momento quando você tiver uma ideia você estando orando você estando vibrando a partir de agora de uma forma positiva e surgir uma ideia coloque essa ideia em prática é o seu Deus interior que está lhe mostrando o caminho que você deve efetivamente seguir e ao colocar em prática aquela ideia as coisas passam a acontecer aquela trajetória que muitas vezes não estava caminhando muito bem passa como se se voltasse as coisas para cima do trilho e tudo passa a fluir de uma forma natural o seu sentimento a partir da prática da meditação Shin Sokan o seu sentimento de unidade com Deus torna-se cada vez mais intenso então você passa a entender que não é você quem realiza as obras mas sim Deus através de você quem as realiza e esse entendimento faz toda a diferença amigos toda a diferença nesse exato momento eu não estou controlando meu batimento cardíaco a minha inspiração e expiração as células e meu corpo estão se renovando o sangue está fluindo por todo meu corpo e eu não estou atuando conscientemente diretamente em nada disso a vida de Deus que está gerindo este corpo tanto é que nós não falamos que nós somos esse corpo nós falamos que esse é o meu corpo minha cabeça meus braços meu tronco minhas pernas então nós intuitivamente sabemos que algo por trás desse corpo é o dono deste corpo e esse algo por trás é a vida de Deus que está alojada em nosso interior e a meditação Shisokan vai nos proporcionar a oportunidade de intensificar cada vez mais a nossa conscientização na nossa verdadeira essência que é a vida de Deus então nós passamos-nos a nos sentir unos verdadeiramente com Deus nós não fazemos a meditação Shisokan para nos tornarmos unos com Deus porque nós já somos mas através da meditação Shisokan esse sentimento de unidade com Deus se torna muito mais intenso a nossa convicção se torna muito mais intensa e nós passamos a sair da condição apenas do intelecto para a conscientização de que verdadeiramente não somos nós quem realizamos as nossas obras mas sim Deus através de cada um de nós quem as realiza isso é magnífico aqui no voltando ao livro orações diárias volume 2 o sagrado supremo presidente professor maçanobo taniguti diz se eu estiver com a minha mente voltada aos aspectos negativos da vida falsidades fenômenos negativos escândalos etc devo mudar esta direção completamente e visualizar a verdade o bem e a beleza absoluta do mundo de Deus por detrás deste fenômeno tem uma passagem em outro livro da Sei Tchonoye que que fala sobre um monge chinês que desejava eliminar todo o sofrimento do povo chinês e aí ele foi realmente a um monte e ali ele se dedicou ao seu aprimoramento espiritual ficando recluso da sociedade durante um período um determinado período e ao ser reintegrado à sociedade ele passou a afirmar não existe um integrante do povo chinês que sofra será que o povo chinês havia mudado completamente ou ele passou a visualizar por detrás dos fenômenos falsos a vida de Deus e somente olhar o aspecto positivo de todas as pessoas e quando nós passamos a visualizar tal aspecto ver o lado positivo de todas as pessoas coisas e fatos e nunca suas partes negativas é uma das normas fundamentais dos praticantes da Sei Chono Ye e trata-se de um exercício diário todos nós seja aquele que está conhecendo os ensinamentos da Sei Chono Ye hoje ou seja aquele que já é preletor há muito tempo é um exercício essa norma fundamental é um exercício para todos nós é um crescimento diário é uma busca pela manifestação desta vida de Deus diariamente é aquela ideia no sentido de que nós mantermos a nossa mente na mesma vibração na mesma sintonia de Deus e essa sintonia é uma sintonia positiva pessoas pessoas muitas vezes tem atitudes conosco que nos desagradam tem atitudes conosco que nos magoam e tais atitudes geram muitas vezes sentimentos de rancor e sentimentos de vingança e aí vem Cristo e fala perdoa setenta vezes sete e setenta vezes sete não é o resultado desta multiplicação perdoa setenta vezes sete é perdoar sempre para que assim nós consigamos entender que existe somente Deus e o que vem de Deus só isso tem existência verdadeira Deus e o que vem de Deus então aquela pessoa que muitas vezes nós estávamos vendo como vilã ou como vilão nunca existiu porque só existe Deus e o que vem de Deus só isso tem existência verdadeira e aqui novamente no livreto Shin Sokan na página 33 tem a explicação e na página 34 a prática da oração para se reconciliar com o próximo oração para se reconciliar conhecida popularmente na Seichon Noye como oração do perdão e quando praticamos inicialmente esta oração sai da boca para fora não sai lá de dentro e quando eu falo sobre perdoar amigos não representa passar a viver ou conviver exatamente da mesma forma que vivíamos ou convivíamos iamos jantar saíamos para cinema para teatros enfim juntos não é isso necessariamente pode ocorrer de voltar a fazer as mesmas coisas com aquela pessoa ok não tem nada de errado mas o perdoar verdadeiramente consiste em você do fundo lá do fundo você com você mesmo não você falando para outras pessoas você consigo mesmo conseguindo desejar tudo de mais maravilhoso tudo de melhor para esse próximo tal qual você deseja para as pessoas que você ama verdadeiramente quando você chegar nesse nível independente de você voltar a frequentar o lar dessa pessoa ela o seu lar voltarem a ter uma convivência mais próxima ou não mas a sua vibração verdadeira lá do âmago do seu âmago ser de bênçãos em relação a essa pessoa aí neste caso você de fato a perdoou que é justamente o o nome desta oração que nós estamos estudando aqui que consiste oração para ver a luz na vida mudando sua perspectiva você vai mudar verdadeiramente a sua perspectiva quando você estiver visualizando a vida de Deus no interior do próximo entender que essa pessoa que se apresentou diante de você é vida de Deus e ainda falando sobre essa questão do perdão é muito importante a pessoa se perdoar isso é extremamente importante você se perdoar porque normalmente quando falamos em perdoar remetemos a perdoar o próximo remetemos a perdoar alguém mas nós precisamos também nos perdoar porque nós somos filhos de Deus nós somos vida de Deus e é imprescindível que nós nos perdoemos que nós entendamos que dentro dessa escola da vida nesse plano fenomênico alguns falam academia da vida esse mundo se dirigindo a esse mundo fenomênico nós estamos em processo de crescimento todos nós independente do tempo que nós estamos aqui na Sei Tchonoye independente do tempo que nós estamos estudando e praticando esse ensinamento nós estamos crescendo nos aprimorando nos aperfeiçoando a cada dia manifestando mais intensamente esta grandiosa vida de Deus cometemos sim erros cometemos sim muitos acertos também e precisamos ter clara a ideia de nos perdoarmos porque muitas vezes alguma falha cometida nós percebemos que essa falha respingou em entes queridos em familiares enfim em outras pessoas e com isso gera dentro de nós um sentimento de culpa um sentimento de autopunição e nós precisamos eliminar todo esse lixo mental mágoa rancor culpa autopunição é tudo um lixo mental o qual nós precisamos eliminar nós podemos fazer isso através da oração para nos reconciliarmos com o próximo conhecida como oração do perdão fazendo para o próximo e fazendo para nós próprios ou então dentro das atividades da seichonoye temos práticas como a purificação da mente daí a importância de participarmos das atividades nas regionais nas associações locais nas academias de treinamento espiritual onde nós teremos a oportunidade de purificarmos a mente através da prática de purificação da mente e isso é maravilhoso então amigos convidamos vocês a participarem desse ensinamento maravilhoso com cada um de nós juntos cresceremos cada vez mais espiritualmente exteriorizando cada vez mais intensamente a vida de Deus que sempre esteve alojada no interior de todos nós então venham participar dos ensinamentos da seichonoye foi uma grande alegria me dirigir no dia de hoje a cada um dos senhores senhoras jovens e convido a todos a participar desse magnífico ensinamento que é a seichonoye muito obrigado a todos muito obrigado o potencial do ser humano é infinito mas para aqueles que não tem consciência dessa grandeza é como ser portador de um cheque de milhões e desconhecer sua existência em alguns momentos nos encontramos em situações e que pensamos não ter saída porém esquecemos que está em nossas mãos a possibilidade de acessar essa força infinita que reside em nosso interior o livro A Potencialidade Latente do Ser Humano do predetor Yoshihiko Iwasaka chega com a grandiosa missão de despertar a capacidade infinita inerente que habita dentro de todas as pessoas tome agora mesmo consciência do grandioso poder imensurável que há dentro de você e passe a viver como um verdadeiro filho de Deus já disponível na nossa livraria virtual através do site livraria.sni.org.br ou então entre em contato pelo nosso WhatsApp 11 507 441 80 uma ótima leitura muito obrigado O que pode dar mais sorte em 2025 do que passar a virada do ano novo na presença de Deus entre os dias 28 de dezembro de 2024 e 2 de janeiro de 2025 será realizado o Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho Seminário de Ano Novo A Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Sei-Chi-Noê de Ibiúna em São Paulo será o palco de um grandioso renascimento espiritual Os participantes obterão o preparo mental para a completa renovação com a realização da cerimônia em memória dos antepassados no dia 31 entre outras práticas e momentos magníficos de aprendizado e contato com o sagrado E à noite após a ceia haverá fogos de artifício um espetáculo de celebração para os olhos físicos e também os da alma todas as atividades estão sendo preparadas para direcionar o ano vindouro para uma vida completamente nova a vida de um verdadeiro filho de Deus venha intensificar a convicção de que o ano novo será luminoso e vivido com base na conscientização da verdade A programação também contará com atividade para resgatar os sonhos e ideais que estavam engavetados ou esquecidos com a oportunidade de cada um traçar o seu plano de vida Seminário Seminário Geral de Treinamento Espiritual com Oferenda de Trabalho Seminário de Ano Novo De 28 de dezembro de 2024 a 2 de janeiro de 2025 na Academia de Ibiúna São Paulo Venha jubilar-se com toda a sorte do mundo para 2025 renovando sua vida ao passar o ano novo na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna São Paulo Muito obrigado!